É máquina ou a máquina do Goiânia? Alto e preta aí, loja na Ferro 10, se quiser coisir Muita coisa Jesus te abençoe Jesus te abençoe Amém Amém Eu quero agradecer a Deus por estar junto com o irmão novamente Eu agradeço a Deus por estar com o irmão novamente Amém Eu te agradeço também Porque A vida com o Goiânia não é santo não, deveria ser, mas Já não tem pra vir e não tem pra fazer, né? Mas eu aguardo em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus abençoando que eu descer pro Pará, na volta eu encosto aqui, tá no caminho Amém Muito bom E agradecer a todos que me ajudaram a estar aqui com o irmão E daqui a pouco mais que eu me encontro na eternidade, né? Porque aqui vai passar, agora lá não Lá é pra eternidade, ô glória Deus o abençoe, irmão Ival Aqui é Gurupi Tocantins, hoje é 24 de novembro de 2023 Ô glória Amém Amém